Pra gostosa, pras mineirinha, chegar em BH tu já sabe que no comando O Arthurzinho que tá tocando, mano, ó a Espiran dançando, ó a Espiran dançando Só putaria As novinhas de BH são as rainhas do boquete Que bo, que bo, que bo, que boquinha leve As novinhas do Serrão são as rainhas do boquete Que bo, que bo, que bo, que boquinha leve As lá do morro das pedras são as rainhas do boquete Que bo, que bo, que bo, que boquinha leve Que bo, que bo, que bo, que boquinha leve Que bo, que bo, que bo, que boquinha leve Olha, se não viu, se não tá acelerado, se não acompanha no morro Se você vai descendo devagar o pito, vai subindo devagar o pito Vai, desce, 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 vai, desce de va- Desce devagar o pito, sobe devagar o pito É ser devagar o pito, sobe devagar o pito É ser devagar o pito, sobe devagar o pito E depois que eu gosto, ela faz uma coisinha Suga a cabecinha, suga, suga a cabecinha Suga a cabecinha, suga, suga a cabecinha O Arthurzinho que tá maluco com o macete das novinhas Elas suga a cabecinha, suga a cabecinha Suga, suga a cabecinha, suga a cabecinha As lá do morro das pedras são as rainhas do boquete Elas suga a cabecinha, que bo, que boquinha leve Ela suga a cabecinha, que bo, que boquinha leve Ela suga a cabecinha, que bo, que boquinha leve Esse é o PH Shake O astro do momento